A ação do clube que você tá jogando, são jogadores formados ali, gostam do clube, até torcem pro clube e ganham, jogam pra ganhar um título, não por causa do dinheiro, é claro que o dinheiro tem importância. O dinheiro, a competitividade, ela vai vir, a vida vai te ensinar a ser competitivo e a ganhar dinheiro. Agora, vencer com naturalidade, com gosto, o prazer de jogar num clube que você gosta, e o prazer de você fazer um bom trabalho e ganhar títulos, isso aí é a coisa que vale no futebol. Eu vou ouvir um pouco o Júnior aqui, posturando, tá fazendo, agora tá conseguindo. Não tem nem como, né? É complicado.